VEMELO E BRANCO Parabéns pelos seus 15 anos de história É isso aí Alô, comunidade em vermelho e branco É isso aí, gente Carnaval dos mil e quatro Segura-se esse Se me pegar eu vou Vou escrever amor Não pega nenhum meu carinho a admitir Eu te amo Te amar é meu jeito E no fundo do peito Sou C.S. Se me pegar eu vou Vou escrever amor Não pega nenhum meu carinho a admitir Te amar é meu jeito E no fundo do peito Sou C.S. Vem vermelho e branco Vem vermelho e branco na avenida Labou eu feliz da vida Do risco ao rabisco Passa história Em tábuas de agilha vem o traço Impresso no registro da memória Na evolução do tempo Na evolução do tempo Surgiram os morantes vegetais Egípcios, chineses, tabuleira inventaram o papel Aí a pena Entrou em cena E até hoje é fundamental Chegou, chegou Chegou uma casa de amor Chegou, chegou Trazendo a alegria E a tristeza E a tristeza No ziriquidum da bateria Chegou, chegou 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 uma casa de amor Trazendo a alegria E a tristeza No ziriquidum da bateria Na mão Na mão Do sábio sofrer ou sofria Na do poeta 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 Eu alcinei A me feita de filhas Gravidão Amor, agia, ultrapa, ripão Eu sou o derrapado Escola e no samba Na do artista No júri final Vou dar a nota Neste carnaval Se me pegar Se me pegar Vou escrever amor Tu pegaria o meu carinho A gente Te amar é meu jeito E no fundo do peito Sou o C.E.C. Se me pegar eu vou Vou escrever amor Tu pegaria o meu carinho A te mentir Te amar é meu jeito E no fundo do peito Sou C.E.C. Em bebê de branco na avenida Amor, eu feliz da vida Do risco ao rabisco Faço história Então, guardia, gira, vem o traço Impresso no registro da memória Na evolução do tempo Na evolução do tempo Surgiram os florantes vegetais Registros, chineses Da morena inventaram o papel Daí a pena Entrou em cena E até hoje é fundamental Chegou, chegou Chegou uma carta de amor Trazendo a alegria E a tristeza são um No cerimitum da bateria Chegou uma carta de amor Trazendo a alegria E a tristeza são um No cerimitum da bateria Na mão Na mão Tu sabe eu sou filosofia Na do poeta, poesia Na própria partitura e canção Eu assinei A liberdade e o fim da escravidão A moradia, o trabalho e vão Eu sou o P.A.B.A. da escola e no samba Na canção do artista No júri final Vou dar uma nota nesse carnaval Ou se me pegar Se me pegar eu vou Vou escrever amor No pregaminho Meu carinho admiti Eu vou ser esse Chamar é meu jeito No fundo do peito Sou ser esse Se me pegar eu vou Vou escrever amor No pregaminho Meu carinho admiti Chamar é meu jeito No fundo do peito Sou ser esse Bem vermelho e branco Na avenida Amor eu feliz na vida Do risco ao rapisco Faço história Em tabla de gatilha Vem o traço Impresso no registro da memória Vem o traço Vem o traço